Olha aí pessoal, terminando aqui o barro, agora nós já estamos visualizando aqui o asfalto Aqui, daqui pra Manaus tem cerca de 200 quilômetros, né? É, 298 Agora nós estamos no asfalto Então vem com a gente E parece que a chapa vai esfriar agora, porque asfalto já sabe, né? É só buraco e a gente tem que se desviar deles Muito buraco, é O seu amor disse que lá no local onde estamos preparando para fazer um asfalto lá, que tem um atoleiro Mas vamos ver se... É logo na frente aqui Vamos ver como é que está por lá, tá bom? Logo na frente aqui é uns 5 quilômetros e já tem É, né? Já, 5 quilômetros e aqui lá até está torto É um asfalto peneira aqui, ó Tá só o buraco, mano Olha só aí É, só o buraco Peneira, o aro E é um negócio complicado, né? Aqui fizeram um recaparro da boa Recaparam, não faz tempo já Segui no ano passado Foi, né? Foi Não, não mexeram lá, mas estão mexendo para lá um pedaço Sim Mas lá até estou rindo, estou falando Aqui já é o... Aqui é o asfalto que vamos fazer Isso aqui já é o boelho, né? O que eles fizeram Do asfalto É Do asfalto Uma galeria Galeria boa aí, aí sim Vai assaltar tudo esse pedaço aqui Vai, né? Vai 10 quilômetros aqui Ah Já era para estar trabalhando Mas está chovendo, né? Não está para fazer ateio Eu sei Deixa eu ver É Vamos por cá E o nosso propósito é mostrar para você aí A realidade da BR319 Sem... Aqui tem outro bueiro Aqui é outro bueiro Tem uma galeria grande aqui Que é para dar a evasão da água aqui Para evitar, né? Ixi Aí Mas não dá Para não dar filtração na BR também, né? É Porque olha o alagadão aqui do lado Alago Tudo alago É E aqui a gente tem que ir costurando Que é para não É Não maltratar muito o carro Porque o buraco é É bastante buraco Buraco também Aqui é outro bueiro Aqui eles cortaram a BR e fizeram outro bueirão bom aí Só que o que acontece Eles não colocaram asfalto logo E aí o que acontece Pode virar um atoleiro, né? Bueiro Olha aí, ó Virar um atoleiro em cima do bueiro É, está em cima do bueiro É É É Mas a 319 ainda vai ser assaltado Não sei quem que valer o governo Mas que vai, vai Vai ter um que vai assaltar Não sei qual é o nosso presidente que tem cabra para isso Tem coragem para derreter tudo isso aí e fazer um salto Sim Mas vai ter Nem que esses veis morrem tudo vem o novo Nem aquele novo que é revoltado Com as coisas erradas Sim Vai voltar Vai ser assaltado Vai Vai se tornar, afastar tudo e volta É Isso aqui não pode morrer não Isso aqui é uma bera que atravessa o mundo Travessa sul, norte Vai para os Estados Unidos, vai para todo lado isso aqui É 319 liga o norte com o sul É Como é que vai atrapalhar? Vai deixar assim assaltar O norte precisa desenvolver também, né? É, volta O norte que tem que desenvolver Porque o sul está desenvolvido O sul trata o norte Então tem que agora Para o norte se sustentar Mas vai demorar Mas vai acontecer É É, vai acontecer Que terra boa tem, olha o Oranho Oranho, mas ninguém dá o valor Olha hoje, é um grande celeiro Rondônia, ninguém dá o valor Grande celeiro de produto Que sustenta o mundo Tem que ter isso aí E Rondônia está produzindo Vai estar arrancando aqui para poder fazer o ateu Ah, é Agora arrancaram um pedaço para fazer o ateu Isso aí vai ter que aproveitar Ah, é Aproveitando esses barreiros aí, que vão levantar lá agora Sim Vai aproveitar tudo Aí eles pegam esse resto de asfalto E leva lá para o Leva lá para o Lá para o buraco Para o barrigo lá É, né É Porque era para trás juntando Sim, juntando Pois é É muito bom poder falar com o seu Valmor Já há uns 76 anos Mas é um homem que eu fico alegre Outra vez que eu vim, seu Valmor Eu fiquei muito contente de ver a sua esperança Sua fé Essa garra, essa determinação Essa coragem Porque mesmo enfrentando aí uma dificuldade que o senhor enfrenta Né Que É O senhor está de Cabeça erguida aí Sonhando Isso é muito bom Isso é muito maravilhoso Nós vamos para os novos Porque os novos não querem nada Então Se fizer tem que ir na frente mesmo Né É Colocar Deus na frente A pessoa mais idosa E Põendo a prática para os novos É É Quem não vai na frente no roçado Aí não tem fazenda Quem não vai na frente na carpida Não tem produto para comer É E se ficar só na cidade Na cidade Sem Sem ter um emprego Fixo Uma coisa boa Não deve Então tem que vir para o sítio Cair para o lugar Onde que produz Terra tenha vontade Olha aí Mata Vontade É só que não queira mesmo trabalhar Mas tem terra vontade aqui Tudo Produz Tudo Produz Até a gente Buriti dá de comer Fruta Dá suco Dá tudo É Verdade Aqui ó Problema Tem uma fala que É Ah mas não produz nada lá Produz Até o Buriti dá comida para comer Vende lá o suco E Comprar o feijão e o arroz É só vindo ficar Só vindo pegar É Agora se o governo só tratar 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 Só dar dinheiro Aí não vai para a roça não Aí vai ficar comendo do governo E comendo da nação A nação vai ficar pobre Só come mas não dá lucro Só come mas não paga imposto Aí não a nação morre Só come Come Não produz Uma grande riqueza que tem aqui nesse Amazonas É só entrar na mata e tirar Não precisa nem destruir a mata não Só entrar e tirar e vender Castanha né É Castanha Buriti Tucumã De tudo Açaí Tudo daqui Olha aí ó Que beleza Açaí puro Buriti Aí ó Produzindo É Aí açaí produzindo É só trabalhar Só entrar e fazer Ainda tem a época do Do Cumaru né Cumaru Isso Tem Cumaru Tem de tudo Tem de tudo Um deles O que falta é ter coragem Coragem pra trabalhar Coragem Daqui pra lá que estão os pavirinhos Olha aí gente Eles foram tirando Fazendo o voeiro Tirando o asfalto Pra aterrar Mas não deu tempo É Ó Nós entramos no asfalto lá E aí o projeto aqui É remover O asfalto velho Fazer o aterro Isso aqui é os boeirão Que eles fizeram As galerias Galerias Só que tava dando um toleiro Aqui na beira da galeria É Tá dando um toleiro Aí o que acontece É Eles estão removeram o asfalto velho Pra meter Um asfalto novo né É E aí o que acontece Aí caiu a água Não deu tempo Pra fazer Fazer o aterro Mas já tá aprovado Esse projeto aqui Tá aprovado 52 quilômetros Tá aprovado É né 5 anos de prazo Pra fazer 52 quilômetros Ah tá É 10 quilômetros por ano Sim 12 Já tá aprovado Então tá esse aterro Esse exercício já falo Eu sei Agora não apanharam aqui O que era preciso Virou o toleiro Olha aí É Não apanharam o material Tiraram o ato Não apanharam o material Ah Virou Virou o que tá aí Pois é pessoal O que tá aí E olha só aí Como é que tá aí O meu lexete Aqui tem uns 40 centímetros já de buraco De buraco É Ó 40 centímetros Olha aqui Tá mais fundo Aqui ó É Aqui que é o projeto Do asfalto Pra sair Os 10 quilômetros Aqui é o projeto Do asfalto Pra sair Os 10 quilômetros Os 10 quilômetros Aqui do asfalto Aí parou por causa da chuva Não tá levantando o batejo Mas o que aconteceu Foi isso aí Não deu o que fazer Aí virou barro Olha aí Olha aí Br319 Fevereiro de 2023 Olha aí Aqui tem uma vala Zona de 40 centímetros Aqui ó É Olha aí A altura do morro aí Eu vejo que não dá pra ver A altura por causa das imagens Pra você ter uma ideia Aí ó Carro baixo aqui Já tem dificuldade Pra passar Entendeu Inclusive Na BR Nós não encontramos Não encontramos Uma caminhonete ontem só Olha aí Olha o barro aí Pessoal Eita Brutalidade Olha aí Eita Suja a gente Tudo Como é que tá aí Andando aí Tá só show de bola E aí vamos Vamos batizar o Rafael No barro Eu não vi Eu não vi as minhas no pé Ainda Aí Naquela época Era bravo aqui Viu Mas nós varava Enxerado aí Sim Aqui vai misturar O pé Daí Areia Fez Sim Olha a altura Que tá aqui Cara Aqui foi até errado Meu amigo Que foi até errado O método Um pouco de altura Pra poder Fazer uma falta E aí Tá fofando mesmo Tá Continuando